Música Neste momento, chega até você mais um programa de fé, renovação e esperança. Música Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. Música Os discípulos de Jesus entraram num barco e partiram rumo ao mar da Galileia. Um mar com 21 quilômetros de comprimento por 13 de largura. E dessa vez, eles deveriam fazer a travessia sem a presença do Nosso Senhor. Música Mas eles tinham a promessa de que Ele os encontraria do outro lado. Porém, a Bíblia diz que já era muito tarde da noite e Jesus não viera ter com eles. No entanto, os discípulos criam nas palavras de Jesus e eles não tinham por que duvidar das promessas do Mestre. Porque tudo o que Ele havia dito, Ele havia cumprido sem falhar absolutamente em nada. Mas aquele dia diz o Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, versículo 25, que já era a quarta vigília da noite. Isso é aproximadamente três horas da manhã no nosso horário. E diz São Mateus que Jesus ainda não tinha chegado aos pés deles. Há uma tradução que diz, Nessa expressão, o evangelista São João descreve uma sensação de atraso ou demora por parte de Jesus. Isso porque eles já estavam cerca de nove horas no meio de uma tempestade, enfrentando a soite dos ventos e a negra escuridão da noite que envolvia o pequeno barco que os abrigava. Mas em nenhum instante, a Bíblia registra que os discípulos se desesperaram. Eles simplesmente permaneceram com a promessa de Jesus, Eu irei ter convosco. Agora Deus tem nos surpreendido quanto a forma de nos ajudar. Nem sempre Ele vem da forma que imaginamos. E isso às vezes nos assusta. Na mensagem Deus tem um caminho provido, No parágrafo 95, O irmão Brana disse, Os discípulos estavam a ponto de naufragar certa noite em um barquinho balançando no meio do mar. E eles esperavam por ajuda. Mas quando eles viram o único homem que poderia parar as ondas se aproximando, Eles ficaram com medo e acharam que era um fantasma. A única esperança que tinham. E eles ficaram com medo dela. O outro ponto a ser observado é o tempo de Deus. Muitas vezes parece que o relógio de Deus não está em sincronia com o nosso. Parece que o nosso está certo e que o dele está sempre atrasado. Mas a verdade é que nosso Deus nunca atrasou ou vai se atrasar. Ele tem o tempo certo para que todas as coisas aconteçam. E quando depositamos nele a nossa confiança, E passamos a descansar em suas promessas, Com certeza a nossa rotina estará sempre cercada de vitórias. Há uma história que narra a ansiedade de um garotinho Que escutou um carro de som passando pela sua rua, Anunciando os espetáculos de um circo. Diz a história que ele correu e disse para o seu pai, Papai, papai, o senhor me leva no circo? E o seu pai vendo seus olhinhos brilharem de ansiedade disse, Sim, eu levo você ao circo. Porém, por causa do trabalho do papai, Eu só poderei levar você no sábado. Tá bom? O garotinho abanou a cabeça com o sinal de sim E saiu saltitando de alegria. No dia seguinte o pai dele foi calçar os sapatos E deparou-se com um bilhetinho dentro de um dos sapatos. Não se esqueça do circo. No dia seguinte, lá estava o mesmo bilhetinho e no outro dia também. Até que chegou a sexta-feira. E diz a história que aquele menino não dormiu de ansiedade. Então, no tão esperado sábado, Ele acorda o pai às cinco horas da manhã, Já todo arrumado e diz, Papai, vamos ao circo? O pai olha para o filho e diz, Meu filho, o circo só começa às dez horas da manhã. Por favor, volte a dormir. Finalmente o dia amanhece, O pai se levanta, E lá está o garotinho sentado no sofá, Esperando ansioso pelo pai. Finalmente chega a hora deles irem para o circo. O pai apanha aquele garotinho no colo e diz, Vamos para o circo? Diz a história que não havia nada que se comparasse Com o brilho daqueles olhinhos cheios de alegria. Então eles entram no circo E se assentam na arquibancada. As luzes se apagam E o apresentador diz a seguinte frase, Senhoras e senhores, Respeitável público, O pai olha para o lado E vê o pequeno garoto em um sono profundo. Após terminar as apresentações, O pai o coloca no colo e leva para a casa. Às duas horas da tarde, O garotinho acorda dizendo, Papai, o circo! E o pai o abraça e diz calmamente, Vou te ensinar uma coisa, meu filho. Quando alguém não confia na palavra do pai, Nem descansa em suas promessas, Essa pessoa não verá o espetáculo da vida. A Bíblia diz em Isaías 40, Versículo 31, Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, E subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, Caminharão e não se fatigarão. Na mensagem Esteja Certo de Deus, Na parte B do parágrafo 118 está escrito, Tome a Deus em sua palavra, Esteja certo de que Ele é Deus, E esses tempos de escuridão que agora parecem tão difíceis, Não lhe parecerão tão escuros, Se você tão somente tomar a sua palavra, E estiver certo de que Ele é Deus. Em São Marcos, capítulo 6, versículo 48, A Bíblia diz que Jesus observava do monte, A aflição dos seus discípulos, E vendo que eles enfrentavam os ventos contrários, Ele foi ao encontro deles, E o pequeno barco chegou ao seu destino. Agora há uma promessa para os eleitos, Ele prometeu estar conosco, E os ventos contrários, Não passam desapercebidos por ele. Salmos 34, versículo 19, Muitas são as aflições do justo, Mas o Senhor o livra de todas. Quando nas promessas parecem não cumprir, Aquilo que foi dito e prometido a Ti, Quando o universo parece escuro está, E a Tua esperança espalhada pelo ar, Quando as palavras não podem ocultar, Todo sentimento expresso em Teu olhar, Quando o Teu sorriso não pode esconder, A alma sob os olhos, Em pranto a escorrer, Em dias de trovões, Ou em revoltoso mar, Andando sob as águas, Vem o Mestre a Te encontrar, Devolve o brilho ao sol, Ilumina o Teu olhar, Bendito Senhor Jesus Cristo! Talvez nesse instante, Alguém esteja passando por uma forte tempestade, Por momentos de escuridão, Aguardando o Senhor a Tua chegada, Para resolver um problema financeiro, Para resolver um problema de saúde, Para resolver um problema espiritual, Ó Deus, Eu rogo ao Senhor, Que visite esta pessoa nesse momento, Que espera por Tua ajuda em qualquer causa, Senhor, E que Tuas mãos de poder, A Tua luz bendita, Venha iluminar os caminhos destas pessoas, Senhor, E que mais uma vez, Todos eles sejam abençoados, No Teu nome, O nome que está sobre todos os nomes, O Senhor Jesus Cristo! Amém! Dias de trovões, Ou em revoltoso mar, Andando sob as águas, Vem o Mestre a Te encontrar, Devolve o brilho ao sol, Ilumina o Teu olhar, Pois o barco de um eleito, Não foi feito pra afundar, Pois o barco de um eleito, Não foi feito pra afundar, E aí, Obrigado.